Boa noite, eu me chamo Maria Inês. Estou acompanhando o canal há cerca de um mês, pois por uma indicação de amigo vim ver um relato aqui da minha cidade, Viamão, onde uma moça relatou ter sido visitada por um lobisomem várias noites, e o caso que contarei foi algo bem parecido com isso. A única diferença foi que ele nos seguiu, numa velocidade que me impressiona até hoje. Tudo aconteceu na noite do domingo de Páscoa de 1996. Eu, meu esposo e meus filhos passamos o feriado na casa dos meus sogros. Lá por ser interior era ótimo para quem quer calma e silêncio, uma paz que até hoje sinto falta. Pois bem, comemoramos a data e fomos para casa no final do domingo, já que eu e meu esposo teríamos que trabalhar na manhã seguinte. A viagem era comum assim como qualquer outra, nem muito longa, nem muito perto. Era de mais ou menos uma a uma hora e meia de estrada. Porém, tivemos um incidente no caminho, pois algo estranho tinha acontecido, e então ficamos parados por cerca de duas horas. E prestem bem atenção nisso, pois é algo que me deixa intrigado até hoje. O acidente foi entre um carro e um animal, onde o motorista do veículo veio a óbito na hora, pois não estava com cinto de segurança. E quanto ao animal, ninguém soube onde foi parar. A pessoa que viu o tal animal era um outro motorista que vinha bem atrás da pessoa que se acidentou, mas que após o fato não o viu mais. Pensou-se que o animal estaria na beira da estrada, o que fora lançado para longe devido ao impacto, e por conta disso, ninguém mais foi atrás. Mas é aí que as coisas ficam macabras. Que animal foi esse? Bom, após esperar por longas horas, saímos daquela parte da estrada, e seguimos para nossa casa. A gente até que estava despreocupados e ansiosos para chegar logo. Foi quando vimos algo que nos chamou a atenção. Já tínhamos passado de Porto Alegre, e faltava poucos minutos para chegar em casa, quando avistamos lá na frente uma coisa preta, que assim que foi iluminada pelo farol do carro, pulou muito rápido na direção do mato. Mas não foi um pulo normal. Aquilo primeiro ficou de pé, e meio que mergulhou nos matos que tinham na beira da estrada. Não ficamos com medo nem nada, mas estranhamos aquele fato. Quando passamos por onde a coisa preta pulou, não vimos mais nada. Imaginamos ser coisa do sono. E fomos para casa pensando mais no acidente. Nem ligamos muito para o que tínhamos acabado de ver. Quando chegamos, colocamos as crianças no quarto, e fomos nos ajeitar para dormir. E pouco depois que a gente chegou, o cachorro do vizinho começou a latir, latindo de um jeito que nunca vimos. O meu esposo até saiu no quintal para ver o que era, mas não viu nada. Só que um outro vizinho viu. Uma coisa que até hoje me deixa arrepiada. Fomos dormir ouvindo os latidos do cão, e pela manhã o vizinho nos disse algo sinistro. Ele afirmou com todas as palavras que viu um cachorro bem grande na porta do nosso quintal, e que ficou lá praticamente a noite toda. Ele foi dormir e o tal cachorro ficou na nossa porta. Só que não temos cachorro. E apesar de na época não termos um muro, nunca tinha acontecido algo parecido. Que cão era aquele? E por que estaria ali? Ficou essa dúvida no ar. Mas é aí que as coisas foram piorando. Pouco a pouco foram surgindo rumores aqui do meu bairro. Um lobisomem estaria passando nas ruas fazendo barulho de lata arrastando, junto de um roncado e um cansaço bem alto. Até um primo nosso disse ter visto a tal criatura num canteiro aqui próximo. Mas o bicho fugiu quando lhe viu. E sabe o cachorro do meu vizinho? Esse latiu por mais umas três semanas. E depois de uma noite, ele simplesmente sumiu. E nunca mais voltou. Falaram que foi o lobisomem que levou o pobre animal. Mas ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Só sabemos que sua corrente foi arrebentada. E ele sumiu. Eu perdi várias noites de sono pensando nisso tudo. Naquela coisa preta que vimos na estrada e do suposto cão que meu vizinho viu na minha porta. Seria aquilo o lobisomem que nos seguiu e que também causou o acidente na estrada aquela noite? São dúvidas que permanecem em meus pensamentos até hoje. Realmente vimos algo na estrada. Uma coisa que talvez nos seguiu até em casa. Não velocidade que nenhum outro animal conseguiria. Sendo lobisomem ou não, foi um ano bem sinistro para minha família. Obrigado pela disposição de estar narrando meu relato. Uma boa noite a todos. E fiquem com Deus. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Amém.